AOC, marca de um grupo que produz um em cada quatro monitores do mundo. Neste ano, fabricará 47 milhões de monitores, inclusive no Brasil. Com monitores AOC, você amplia seus negócios, ganha flexibilidade e mais conforto para o seu dia a dia. Com AOC, imagem e som ganham uma nova dimensão. AOC, líder mundial em monitores. AOC, líder mundial em monitores.